Música Por conta da chuva, na sexta-feira de manhã, o candidato Luiz Carlos cumpriu a agenda em seu escritório. Olá pessoal, olá povo de Votorantim, quem está falando aqui é o Luiz Carlos, candidato a prefeito pelo PSL número 17. Eu, prefeito Carlinhos Caju, vice-prefeito. Quero dizer para vocês que é uma honra estar tentando representar, buscando participar mais da vida política, da vida pública da nossa cidade. Nós estamos numa correria, todo mundo sabe, estamos nos próximos 15 dias, nós já teremos as eleições. Quero que você reflita sobre as nossas pautas de programa na educação, uma transformação na educação, deixando ela mais didática, uma educação mais acadêmica e também entendendo o aluno como um todo. Na saúde nós vamos trazer para o povo de Votorantim um pedido que todo mundo faz, que seria o prontuário digital. Isso a gente já está trabalhando sobre isso. E trazer também recursos para a nossa cidade através de emendas e também através da instalação e investimentos na nossa cidade. Somos carentes de investimento. Nós vamos tirar a cidade desse marasmo, dessa situação conhecida como cidade dormitório, para transformá-la numa cidade avante, uma cidade que prospere. Então eu quero que você reflita, pense a todos. Semana passada, na quarta-feira, nós estivemos junto com o presidente Bolsonaro. Tive o prazer de estar também com o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia. Estivemos com o general Heleno, que cuida da instituição, da segurança do Palácio do Planalto, do presidente. Então estivemos com o Bolsonaro, conversamos alguns minutos. Eu agradeço muito a receptividade dele. E quero dizer para você de todos os bairros que temos caminhado. Os bairros que já passamos, nós estamos com um grupo pequeno, mas o nosso time é muito forte. Nós não temos tantos recursos como outros têm, mas nós temos muita vontade. E nós vamos ganhar essas eleições. Nós estamos subindo, subindo e vamos alcançar, com a ajuda de vocês. Então eu peço que vocês votem para vereador 17, você pode votar na legenda, e para prefeito 17, Luiz Carlos Prefeito, PSL, junto com o presidente Bolsonaro, junto com o Carlinhos Caju. Nós vamos mudar a história de votrantim. Muito obrigado.